hum ele aviso antes de começar a fazer qualquer inspeção, teste vai fazer o teste na tomada? tira a flange e a porca, né? fazer o teste aqui, ligar ela a OS dela tá aqui, ó, parou de funcionar vamos ver se é verdade é, virou uma árvore de natal, né? carcaça aí da parte traseira aberta quando isso acontece, geralmente pode ser uma troca de carvão com um rotor, né? antigo, como também pode ser um curto entre as bobinas, né? do rotor tá aqui as coletoras, né, ó estão bem queimadas, ó ó bem queimado porta-escova lá tá queimado esse não tanto, mas esse mais eu vou abrir mais ela pra gente dar uma olhada aqui né? melhor nesse rotor aqui, ó mas com certeza aqui a coletora queimou, né? tirar o porta-escova não tem segredo vai encaixado assim no rotor vamos ver se consigo encaixar vamos tentar encaixar esse aqui que é mais fácil ele tem as métricas aqui então você puxa pra cima né? pode usar uma chavinha usa a chavinha com uma alavanca sobe ele pra cima do outro lado a mesma coisa e que a gente tem melhor visão das coletoras, né? ó tá em curto queimou, né? tem que substituir aqui a gente tem espinhão, né? aqui dentro a gente tem essa engrenagem, ó engrenagem tá boa as lentes estão bons né? tá tudo certo aparentemente com essa parte da máquina um detalhe importante essa máquina é o seguinte ele tem um o-ring aqui dentro, ó dentro dessa canva aqui dentro desse mancal, né? daquele rolamento lá é necessário ter ele pra que não ocorra a trepidação do rotor no estator né? porque se tiver esse tipo de trepidação aí pode ser que sua máquina venha apresentar problemas né? desbalanceamento deterioração do pinhão da engrenagem aqui o o-ring tá ok tá tudo bem aqui vamos continuar abrindo ela pra gente ver o interior dela retor tirado estator né? as bobinas de campo aqui elas estão boas né? mas o ideal seria trocá-las porque eu já vou trocar o rotor tem que trocar a escova né? de carvão porque elas já estão queimadas também pode ser que se eu colocar essa escova continuo usando essa escova num rotor novo vai dar problema vai dar faiscamento porque elas já estão queimadas né? eu tenho uns trincos nela tá vendo? que é o rotor problemático ó você vê que ele tá aqui queimado aqui a gente tem trincos nessa resina né? protetora as aletas as aletas não profundas essas coletoras aqui mas nada de significativo significativo mesmo esse curto aqui né? essa queimada que deu aqui eu nesse caso faço a substituição do rotor e do estator junto com os portos escovas desde já ter um motor completo é menos chance de essa máquina voltar e dar problema se por um acaso o orçamento do cliente tiver curto tudo mais dá pra você trocar apenas o rotor vai dar bom vai ficar bom vai ficar bacana mas pra ficar zero mesmo trocar induzido estator escova motor completo as bobinas os porta-carvões retirados do interruptor a máquina fica assim ó certo? agora eu vou fazer a substituição dessas peças aí colocar o primeiro estator fazer a substituição da escova por último colocar o rotor aqui as peças novas aqui ó já tô com as peças originais da Bosch né as bobinas de estator os carvões e também o rotor novo olha perceba a diferença que existe existe uma diferença muito grande você vê que as essas ranhuras aqui ó né elas são maiores aqui né essas coletoras tão abertas em teoria tem desgaste é aí que acontece o faiscamento né fazer a substituição aqui já volta aconteceu comigo de eu pegar por exemplo bobinas que vieram da Bosch mesmo ou da DWT ou da Dewalt e elas não estarem funcionando eu coloco na máquina não funciona então padronizando eu sempre faço teste de continuidade entre as bobinas né usando o multímetro na escala de bip aqui ou de iodo né eu venho aqui e bem suro apitou essa bobina tá boa vamos ver essa pitou tranquilo também agora é só colocar dentro da carcaça e vamos nessa estator colocado certo aqui é o seguinte isso aqui é uma bucha né que vai no rolamento 608 608 mesmo 608 do rotor ele tá bom então eu tiro da velha coloco nessa não é porque eu tô substituindo o motor completo ó os portes escovas já prontos aqui pra ser colocados escovas antigas não é porque eu estou fazendo a substituição do motor que eu tenho que fazer substituição de algumas peças assim entende por exemplo haste eu não preciso fazer a substituição de haste haste tá normal tá boa interruptor cabo bucha porte escova ainda que queimado ele tá bom entendeu defletor eu não preciso fazer a troca de tudo que é relacionado ao motor faço a troca relacionada aos conjuntos problemas digamos assim né é a dica de ouro esse fio aqui numa das bobinas você consegue ver aqui que é uma bobina lá embaixo é outra um fio no porto escova porto escova já estabelecido lá escova já estabelecido encaixado o outro fio passa por baixo tá vendo esse aqui por cima né aqui por cima e o outro por baixo é a dica de ouro né porque muitas vezes você acaba macetando o fio fechando um curto aqui aí a máquina não vai ligar né então como uma das bobinas superiores aqui aqui tem uma bobina ela entra vai e passa para o rotor se eu colocar esse aqui né que é da mesma a outra saída da outra da mesma bobina vai fechar curto então essa daqui vai exclusivamente para a ligação do interruptor a de baixo vai para o porto escova vou fazer e já mostro para vocês nesse caso aqui eu passei o fio para cima né nesse caso aqui eu passei o fio por baixo do porta carvões né tem um fio conectado lá no porta carvão e esse outro é da outra bobina né então o que acontece esse fio aqui é aquele fio de cima esse daqui é uma entrada do estator né esse aqui é outra entrada do estator aqui é a entrada do estator de baixo e ali no porta escova a saída do estator de baixo agora a gente vai fazer a conexão do interruptor aqui partir para o braço tudo conectado certo bonitinho aqui só salientar não pode encostar né a entrada no porta escova nem a entrada nem a outra entrada no porta escova então tem que tomar alguns cuidados né então agora eu fecho essa parte aqui coloco a caixa de engrenagens a gente faz o teste aí ó antes de dar aquela testada certifica que o fuso aqui né não tá travado não tem travamento se tiver tem alguma coisa errada ali no acoplamento da bucha ou aqui na na ventoinha né do rotor e vamos lá vamos fazer o teste 220 vamos ver lisa como a vida de ser pronto é isso vamos nessa vamos pra mais uma tchau Obrigado.